Murina de Angola O chucalho é que mexe com ela Murina de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que a morena cochila Escutando o cochicho do chucalho Será que desperta Xigando e já vai chacoalhando Pro trabalho Murina de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha Guizando a galinha Cabe nela Será que esqueceu da galinha Ficou batutando na panela Será que no meio da mata Na moita morena e da chucalha Será que ela não fica Coita pra dançar na chama Da batalha Murina de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Passando pelo regimento Ela fazia quebrar a sentinela Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama Morena se esquece dos chucalhos Será que ele namora Fazendo buchiche com seus penduricalhos Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando No peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remelexo Abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca Pão de quarentena O seu chucalho Será que depois dela Pobra a canela No bicho do pirralho Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Eu acho que deixei um racho Do meu coração Na casa dela Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na cadela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? O chocalho é que mexe com ela?